Não sei por onde vou começar. Ficou curioso, né? Então, vamos nessa. E para começar as nossas conexões de hoje, eu queria que você pensasse comigo. Qual a relação entre quilombo e ecologia? Eu te dou dois segundos. Difícil, né? Sobretudo pelo tempo que eu te dei, mas ó, o quilombo e a preservação do meio ambiente tem tudo a ver. Vem comigo que eu te mostro. Quilombo, Kingoma. Nós somos descendentes dos primeiros escravizados que chegaram aqui no Brasil, na época da colonização. Nosso povo foi capturado na costa leste da África e fomos trazidos nos três primeiros navios negreiros que vieram para o Brasil. A gente está aqui há 360 anos. A maioria aqui são filhos sempre de negros com índios. Tem uma aldeia aqui ainda, né? Temos aldeia indígena lá na frente. Essas histórias do quilombo são passadas aqui para as crianças da comunidade? Com certeza. A gente tem umas castilhas e aí a gente passa para os nossos filhos, para os nossos netos, para eles lerem e entenderem um pouco o porquê a paixão por esse lugar, o porquê de não querer arredar o pé daqui. Essa jaqueira, ela é um símbolo para nós quilombolas aqui do Kingoma. É uma árvore que atravessa séculos, atravessa épocas e dá grandes frutos, alimenta muita gente e tem muitas sementes como a gente, para que a gente possa seguir adiante, conseguir atravessar o tempo. Essa árvore foi plantada em 1893, quando houve um massacre aqui, feito pelos fazendeiros da região. E essa árvore jaqueira foi plantada? Com as cinzas do patriarca. Simboliza que aquele velho continuaria ali junto do seu povo, alimentando e cuidando do seu povo ainda. Tem um lixão aqui no quilombo Kingoma. Quando eles resolveram fazer o conjunto habitacional Vida Nova, que na época não era condé, era urbis, moveram para aqui, passando por cima de moradores antigos e de tudo, e botaram aqui. Então o que acontece? Esse aterro aqui tem quase 40 anos. É todo mundo aqui do quilombo que faz essa separação? Aqui de cada família aqui, nove recicla. São poucos que trabalham fora. E hoje a gente tem o mundo falando sobre resíduos sólidos, sobre meio ambiente. E o mais importante de a gente saber é que nós fazemos parte disso, porque limpamos o mundo, a cidade. Somos nós que estamos no bueiro, nas praias, nos rios, fazendo aquela separação para que não venha a inundar na chuva. Com a relação direta dos quilombos, ou do próprio quilombo, né, desse que a gente está aqui agora, com a ecologia. A mata é quem sustenta e sustentou as quilombolas. A mata é vida para a gente. A gente vive da mata. A gente não devasta para plantar. A gente planta consorciado com a natureza, porque cada um de nós sabe a importância de uma árvore, a importância da mata, a importância da mata ciliar nos rios, a importância das águas. Nós somos um povo da floresta. Sem mata não tem axé, sem mata não tem caboclo, sem mata não tem preto velho, sem mata não tem nada. Então preservar a natureza, preservar também a nossa cultura religiosa. É fundamental, preservar a nossa cultura religiosa, a nossa cultura do samba de roda, da capoeira, do maculelê, das lavadeiras, das beijuzeiras. E aqui a gente tem esse cuidado, essa proteção com a nascente, com os rios, a reciclagem, todo esse propósito de cuidar, principalmente da terra. Eu penso assim, o que é que eu vou deixar amanhã para meus filhos e meus netos? Que mundo eu vou deixar para meus filhos? Eu quero deixar pelo menos um quilombo limpo. Esse ar fresco, puro, para eles continuarem respirando, como eu tive o prazer, meus avôs, meus bisavôs, minha mãe e agora eu. Meu sonho, meu empreendimento é isso aí. O que eu puder passar adiante, eu estou passando. Quem está em casa agora, tomando café, que tem aquele plástico, enfim, o que é que ela pode fazer lá na sua casa, nesse momento, para ajudar aqui, na ponta de cá, na hora de separar o lixo, separar o orgânico, do que não é orgânico, seco, do molhado, o que pode ser feito? Isso, isso. Primeiro, você separa a pete, é plástico, plástico. Vidro, vidro. Ferro, no caso. Isso não dá muito trabalho, não. Trabalho algum, duas sacolinhas você resolve isso. Duas sacolinhas. Um vidro quebrou, uma garrafa quebrou, você pega um jornal, um papelão, você enrola, passa uma fita crepezinha, ali você não vai se machucar, nem vai machucar o próximo. Principalmente agora, no momento de pandemia, as doenças, elas estão aí e não tem nada que cubra a nossa saúde. Então, nós não somos catadores de lixo, nós somos catadores de matéria reciclada e somos agentes ambientais. O benefício que o lixo pode trazer, muita gente aqui não pôde comprar uma televisão trabalhando em casa de branco. Hoje, conseguiu comprar uma televisão em geladeira, dentro da reciclagem. Conseguiu juntar um dinheirinho e comprar. Outro conseguiu guardar um dinheirinho, comprou mil blocos e foi o seu quartinho. Daquele material ali, que é o lixo da sociedade, que a sociedade tem em abundância, a gente tira nosso pão. Há muita discriminação com o povo do Quingão por causa da reciclagem, mas a reciclagem ajuda o meio ambiente a reutilizar coisas para não gastar mais coisas da natureza, para não poluir mais. E esse povo deve ser tratado com respeito, com dignidade. O reciclador, ele ajuda a natureza a se restaurar. Mantenha o ambiente limpo, mantenha as florestas limpas, mantenha o ar saudável, porque se o mundo tivesse mais amor, não teria tempo para a guerra. Obrigado, gente. Quilombo e meio ambiente, tem tudo a ver. Aqui, ó. Tranquilo?